Pois ninguém no mundo inteiro está tão faminto por mais do que aquela que vos falam esta manhã. Se apenas esses jovens pudessem saber por apenas alguns minutos enquanto eu abro meu coração para eles, farei algo que nunca fiz em minha vida antes, nunca. Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Obrigada. Este é o seu presidente. Apladam o seu presidente, o presidente Roberts. Obrigada, obrigada. Nós dois agradecemos. Eu quero que saiba que o Dino vai voltar. Eu estava pensando alguns minutos atrás enquanto eu estava sentada lá. Eu estive vagando pela universidade por muito tempo. Que se um estranho não soubesse quem eu era, acharia que eu seria uma das alunas e se perguntaria no que eu vou me formar. Você sabe que essa é minha terceira vez? Você sabe? É bem assim. Mas lembre-se, eu nunca tive o privilégio que vocês, jovens, estão tendo. Vocês estão tendo o maior privilégio do mundo e o que quer que você faça, aproveite isso. Cada hora é importante. Vocês se emocionaram com o concerto do Dino. Milhares se emocionaram com o seu concerto. Dino, que agora é o artista convidado com algumas de nossas melhores sinfonias nos Estados Unidos. Ele está voltando em um grande concerto. Patrocinado, eu acredito, pela classe senior da ORU. A classe senior está patrocinando, sim, eu acho isso maravilhoso. E ele voltará de novo em um concerto. Que é apenas um pouco do que você ouviu hoje, é apenas uma parte. Não perca isso, o que quer que você faça? 5 de outubro. Agora, se você tiver um compromisso para o dia 5 de outubro, cancele-o. Estou apenas dizendo a você, não perca o concerto do Dino. Dia 5 de outubro. Eu acredito que é com ingresso. E você sabe o que você precisa fazer. E é patrocinado pela classe senior da ORU. O Dino, no piano. Jesus maravilhoso, eu oro para que nenhuma pessoa veja Catherine Kuhlman. Nem um jovem neste lugar hoje veja Catherine Kuhlman. Mas eu oro para que nenhum jovem passe pelos limites deste lugar de adoração. O mesmo jovem que era quando entrou. E o Espírito Santo moverá sobre os nossos corações. E quando eu orar por eles, eu vou orar por mim mesma. Ninguém em todo o mundo está tão faminta, por mais do que aquela que vos fala esta manhã. Se apenas esses jovens pudessem saber. Por apenas alguns minutos, enquanto eu abro meu coração a eles. Farei algo que nunca fiz em minha vida antes. Nunca. E ainda é algo que eu tenho que fazer. Mas através de tudo isso. Que eles saibam que aquela que vos falam. Está clamando por mais. Porque há muito mais. Cada átomo do meu ser Está clamando por mais. Por muito mais. Muito mais. Essa é uma oração simples. Mas você conhece o meu coração. Eu nunca planejei muito com antecedência. Eu vou ser muito franca com vocês. Eu normalmente levo um dia de cada vez. Eu faço um culto de cada vez. Se eu planejasse com antecedência. Eu teria tido um colapso nervoso muito tempo atrás. Vamos apenas ser práticos sobre as coisas. É simples assim. Eu sei que tive um ótimo culto ontem. E então. Nós estávamos orando sobre isso. E na noite passada. Cansada. Eu vou te contar. Foi uma das noites mais curtas que eu já tive. Mas alguma coisa aconteceu em Tulsa. Eu não sei o que foi. Mas quando eu acordei esta manhã. Eu estava na mesma posição de quando eu fui dormir um dia à noite. E não me lembro de ter ido para a cama. Sabe? Mas quando eu acordei. E lhe digo a verdade. Eu sabia exatamente o que Deus queria que eu fizesse. E eu estou fazendo algo que eu nunca fiz na minha vida antes. Eu lhe digo a verdade. O que eu lhe direi. O mundo não sabe. É algo que você não fala sobre. É algo que você não diz ao mundo inteiro. Eles não entenderiam. Deus tem um propósito. Deus tem uma razão. Para ter me pedido para fazer o que eu estou fazendo. Eu vou te contar como Catherine Kuhlman realmente é. Toda vez que alguém sai com um dino em algo particular. A primeira coisa que eles vão perguntar é. Como a senhorita Kuhlman realmente é. Onde quer que encontrem a minha Maggie. Não importando onde quer que estejamos. Em qualquer lugar da nação. Eles vão chamar a Maggie e dizer. Maggie em segredo. Como a senhorita Kuhlman realmente é. Quando eles encontram o doutor Metcalf. Em algum lugar privado. Sabe? Provavelmente o convidando para apenas um pequeno almoço. Ou algo parecido. Mas eles estão realmente querendo saber apenas uma coisa. Doutor Metcalf. Em segredo. Como a senhorita Kuhlman realmente é. Poucas pessoas realmente sabem. A minha irmã. A minha irmã. Minha irmã mais velha. Que tem idade suficiente para ser minha mãe. Disse não mais de três semanas atrás. Ela me olhou diretamente nos olhos e disse. Sabe Catherine. Eu realmente ainda não te entendo. Eu realmente ainda não te entendo. E eu muitas vezes sorrio. Quando aqueles que são mais próximos de mim. Dizem. Está tudo bem. Nós te entendemos. Eu conheço Catherine Kuhlman. Eu a conheço melhor do que qualquer outra pessoa no mundo inteiro. E por apenas alguns minutos. Eu vou te dizer como ela é realmente. Você vê o que o mundo vê. É apenas o glamour de tudo isso. Tudo o que 14 mil pessoas realmente viram ontem. Tudo o que milhares de pessoas realmente veem de Catherine Kuhlman. Ela entra no palco com um vestido longo, branco. E eles veem o sorriso. E alguns dizem que ela é muito teatral. Alguém no auditório do santuário. Que não sabia quem era minha irmã mais velha. E eles estavam sentados diretamente atrás dela. Eles nunca tinham estado lá antes. E eles disseram. Você não acha que ela é um pouco teatral? E a minha irmã mais velha se virou e disse. Eu quero que vocês sabem. Eu a conheço desde que ela nasceu. E essa é simplesmente a Catherine. E eles veem o glamour de tudo. E eles acham que é maravilhoso. E eles acham que deve ser uma vida emocionante. Ah, deve ser uma gloriosa vida. Tudo o que você precisa fazer é colocar um vestido longo, branco. Tudo o que você tem que fazer é apenas ficar em pé e sorrir. Tudo o que você precisa fazer é só fazer. Eu estava em um programa de entrevista outro dia. Em Dallas, no Texas. E eu estava sendo entrevistada. E uma das perguntas foi. Senhorita Coleman, o que você diria a uma mulher que desejaria ser uma pregadora? Sabe o que eu disse? Eu os deixei chocados. Era uma mulher que estava me entrevistando. E ela não recuperou o fôlego pelo resto da transmissão. Sabe? E disse, tudo bem, te direi o que fazer. Não faça. Se você nunca foi chamado, não faça isso. Se você nunca recebeu uma chamada real de Deus. Não faça isso. Mas se você recebeu uma chamada real de Deus. Não importa qual seja o custo. Faça. E é simplesmente assim. Eu vou te dizer como Catherine Coleman realmente é. Talvez eu vá te desiludir. É mais do que um longo vestido branco. É mais do que apenas um sorriso no rosto. E é mais do que subir no palco. Eu me lembro de algo que meu papai disse. Quando eu era muito jovem. Meu papai era meu ídolo. O homem mais perfeito que já existiu. E eu ainda vou encarar o mundo inteiro. E dizer que eu tive um pai. Que foi o homem mais perfeito que já existiu. Ele era meu ídolo. Ele era o meu amor. E se alguma vez, alguma menina adorou o pai dela. Eu adorei o meu pai. Eu acreditava em cada palavra que ele dizia. Papai, não podia estar errado. Ele não podia. E eu me lembro de um dia que ele veio e ele disse. Bebê. Ele me chamava de bebê. E me pegou no colo quando eu já era tão alta. Que minhas pernas ficavam todas sem jeito. E ele ainda me carregava. Ele disse. Bebê, sabe. Você pode ter qualquer coisa no mundo que você quiser. Eu não me importo com o que seja. Você pode ter qualquer coisa. Contanto que você tenha essas duas mãos boas. Qualquer coisa no mundo que você queira. Você pode ser o que quer que você quiser ser. Se você quiser suficientemente. Eu acreditei em cada palavra que meu pai disse. Ele disse isso. Papai não mentiria. Essas mãos. Se eu trabalhasse o suficiente. Eu poderia ter o que eu quisesse. Papai trabalhou duro. Papai queria dinheiro. Houve um dia em que Joe Coleman. Foi considerado o homem mais rico. No condado de Lafayette. Pergunte a qualquer pessoa do condado de Lafayette. Vá para minha pequena cidade natal. Em Concordia, Missouri. Pergunte a qualquer um sobre Joe Coleman. Eu não sou uma celebridade em Concordia, Missouri. Mas o meu pai era um homem. Um homem que eles lembram. Que um dia foi o homem mais rico do condado de Lafayette. E ele me disse. Bebê, você pode ter qualquer coisa. Se trabalhar duro o suficiente com essas mãos. Mas papai morreu. Sem um centavo. Ele tinha perdido tudo. Antes de morrer. Eu tenho algo do qual Eu não me separaria por nada no mundo. É uma nota de dólar. É uma nota de dólar. Que eu tenho na Bíblia. É algo muito secreto para mim. Algo muito secreto. Eu raramente a pego e olho para ela. Mas há momentos em que eu a peguei e olhei para ela. Essa era a herança que eu recebi. Quando a propriedade do papai foi quitada. O homem que já foi considerado o homem mais rico do condado de Lafayette. Em Missouri. Que disse. Bebê, você pode ter qualquer coisa. Se trabalhar duro o suficiente. E papai trabalhou. Papai trabalhou. De manhã ao meio dia. E à noite. E ele trabalhou. Mas quando ele morreu. Ele tinha perdido tudo. E a única herança. Que ele deixou para aquela. Que ele amava mais do que a própria vida. Sua filha. Um homem que um dia teria me dado a sua fortuna. Um homem que teria me dado qualquer coisa. E a minha herança. Foi um dólar. Eu vi pessoas que alcançaram o auge da fama. Era o desejo deles. Era o propósito deles. O anseio. Era tudo. A fama. Mas eles se esqueceram de como as pessoas são inconstantes. As pessoas são tão inconstantes. A natureza humana é tão inconstante. Quando pensaram que Jesus iria estabelecer um reino terreno. Eles o seguiram. Queriam ser parte desse reino terreno. Eles queriam uma grande posição. Esses oportunistas. Que persistiram. E você os achará por toda parte. E ainda assim. O mesmo povo. Pouco tempo depois. Estavam de pé. Nos pés daquela cruz. Cuspindo sobre ele. O ridicularizando. O rasgando. Jovens. Vocês tem muito a aprender. Vocês tem muito a aprender. Eu daria qualquer coisa no mundo esta manhã. Se eu pudesse te dar um pouco. De algumas coisas. Que eu passei para te ajudar. E você não precisaria que passar por alguma dessas coisas. Uma coisa. Aprenda e aprenda bem. A inconstância. Da natureza humana. Eles vão te amar um dia. Eles vão beijar a sua mão. E um dia eles vão cuspir em você. Só um. Em cujo amor você pode realmente confiar. E esse é o amor dele. E então. Eu considerei tudo. Não era algo que. Simplesmente aconteceu durante a noite. Não mesmo. Não mesmo. Eu considerei tudo. A coisa toda. Papai morreu. Sem nunca ter me ouvido pregar um sermão. Nenhuma vez. Papai morreu instantaneamente. Era quase como se meu coração de amor. Fosse enterrado com ele. Mas eu vi algo. Mas eu vi algo. Eu vi algo. É uma das maiores experiências da minha vida. Quando aquele amor foi transformado em um amor maior. E o amor que se tem pelo mestre não é um amor humano. É algo tão precioso. Tão maravilhoso. E se eu lhe contasse a escritura. Que significa mais pra mim. Do que qualquer outra escritura na palavra de Deus. Você não acreditaria. Você não acreditaria. Essa é a razão pela qual eu estou lhe contando algumas coisas. Que o mundo nunca soube. Eu não falo sobre isso. Guarde-me. Como a menina dos teus olhos. Me cubra com as tuas asas. Davi expressou isso um dia. Guarde-me. Nada mais importa. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Você chega a um lugar, sabe? Onde temos olhos para apenas um. Temos uma mente para apenas um. O seu propósito está fixo. Talvez você não saiba do que eu estou falando hoje. Talvez você não saiba. Mas eu oro a Deus que lhe dê uma compreensão. Lhe dê uma compreensão. É algo que é espiritual. É algo que você não pode criar. Você não pode fabricar. Você não pode fabricar. Eu oro apenas para que você entenda. Você vive apenas para um. Você respira apenas para um. Apenas uma pessoa realmente importa. Realmente apenas uma pessoa. Você vive para agradá-lo. Você vive para agradá-lo. Se esse vídeo tocou a sua vida. Certifique-se de se inscrever, curtir e comentar. E clicar no sininho para ficar atualizado no que Deus está fazendo. Guarde-me como a menina dos teus olhos. Guarde-me como a menina dos teus olhos. Eu realmente amo. Apenas um. Realmente. Realmente. Eu mentiria para você se te dissesse que eu não era uma pessoa solitária. Eu lhe diria uma mentira. Se eu te contasse que eu não era solitária. As vezes eu me sinto como a pessoa mais solitária do mundo. Entretanto. Eu estou rodeada por literalmente milhares. Milhares. E eles te pressionam. Eles resmungam sobre você. Eles rasgam suas roupas. Te amamos. Te amamos. Eu sei. E isso é precioso. Isso é maravilhoso. Para amigos verdadeiros. Você pode contá-los em uma mão. Você poderia até tirar o dedão. As palavras amizade e amigo são tão vazias. Tão vazias. Tão vazias. É tão vazia essa palavra amigo. Tão vazia. Eu quero que saiba. Que a real Catherine Kuhlman. Aqui vive com apenas. Um propósito. Guarde-me. Não importa o preço. Eu sou humana. Não tem a ideia de que eu não sou humana. Eu sou tão humana do que qualquer outra pessoa. Neste lugar hoje. Além disso, eu sou uma mulher. Eu era uma mulher. Antes de me tornar pregadora. Eu sou uma mulher. Sou humana. Tenho emoções. Eu sinto profundamente. Se eu não me compadecesse profundamente. Como eu poderia me compadecer por aquele que está em sofrimento profundo. Ele me deu um amor que é tão precioso. Eu guardo isso cuidadosamente como alguém guardaria uma joia. A joia mais cara do mundo. Pense na pérola mais cara do mundo. Está guardada cuidadosamente. É a coisa que eu guardo com tanto cuidado. Essa joia preciosa que eu tenho. Meu amor pela multidão. Meu amor pelas pessoas. Mas é um amor super natural. Eu te digo a verdade de Deus. Eu estive diante de alguém por alguém que devo orar. Sabendo que eu não tinha nenhuma virtude de cura. Sabendo que eu não tinha poder para curar aquela pessoa. E lá estava o amor avassalador pela pessoa. Que literalmente eu orei em silêncio. E se custasse a minha vida. Por favor, cure essa pessoa. É algo que eu não consigo explicar para você. É algo espiritual. É algo espiritual. Algo que talvez vocês jovens não saibam do que eu estou falando. Talvez alguns nunca saberão do que eu estou falando. Talvez alguns nunca saberão. Mas é algo que ele dá. É um presente. Paulo sabia disso. Paulo entendia. E à medida que você lê suas escrituras. Era seu presente precioso. Nada mais importava para ele. Quanto esse algo precioso. Mas o meu amor pelo mestre. Eu não busco agradar a nenhum homem. Nem agradar a nenhuma mulher. Eu quero o sorriso dele. Eu quero o seu favor. Eu quero que ele me envolva perto do seu coração. Eu quero que ele olhe do alto. E quando esse culto terminar. E a multidão for embora. E eu voltar para o camarim vazio. E tirar o longo vestido branco. E tirar os sapatos dos meus pés. Eu pensei em apenas uma coisa. Eu o agradei. Eu dei o meu melhor para ele. Meu Pai Celestial. Há um preço. Tudo que é valioso. Tem um preço. Veja jovens. É o que você mais quer. Deixe-me perguntar algo. Enquanto eu estou aqui. Diante de vocês. Nessa manhã de segunda. O que você quer mais quer. Do que qualquer coisa. O que nessa vida. Você quer mais do que qualquer outra coisa. O que é. Eu te faço uma pergunta direta. O que é. E você sabe. Você sabe. Que não há um jovem nesse lugar. Que não saiba a resposta. Você sabe. Qual é a sua meta na vida. Você sabe. Na sua idade. Você talvez pergunte a uma criança. Na quinta. Sexta. Sétima série. Você pode perguntar a alguém. Do segundo ano. No ensino médio. Do terceiro ano. Talvez eles não saibam. Mas você nessa idade. Cada um de vocês jovens. Neste lugar. Nessa idade. Vocês sabem. Como adulto. O que mais querem. Na vida. Vocês sabem. Vocês sabem. Qual é a sua meta. Vocês sabem. E muitos de vocês estão dispostos. A pagar o preço. Para conquistar isso. Talvez você vai partir corações. Passar por cima das pessoas. Não importa o que custar. Moral ou imoral. Você vai ter aquilo. Que determinou. Que determinou. Que teria. Você não se importa. Com o que isso faz. A outra pessoa. Você não se importa. Você vai ter isso. Você já se decidiu. Está determinado. Mas não há nada. Que exija. Maior preço. Do que ser. A menina dos olhos dele. E saber que ele me segura. Em seus braços eternos. Significa que. Duas vontades. Devem estar rendidas. Como uma. É a coisa mais difícil. No mundo. É a coisa mais difícil. No mundo. É a coisa mais difícil. Lembre-se. Ele tem uma vontade. Uma vontade perfeita. Para você. A sua vontade. Será a vontade dele. Ele nunca vai te forçar. Nunca. Deus o Pai. Nunca forçou o seu filho. E Jesus veio direto. Da própria sombra da cruz. E lembre-se de algo. Jesus. O filho do Deus vivo. E lembre-se que quando ele estava na carne. Ele era tanto homem como se não fosse Deus. Saiba disso. Eu não acredito por um minuto que Jesus queria morrer. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. De si mesmo. E ainda sendo tão homem como se ele não fosse Deus. Ele tinha uma vontade separada da vontade do Deus Pai. E aquela vontade não estava rendida. Até que ele veio da própria sombra da cruz. Até o ponto exato da morte. Quando ele disse, entretanto, que não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. E se ele não tivesse rendido sua vontade, a vontade do Pai, acredite em mim. Eu lhe digo a verdade. O plano da redenção nunca teria sido aperfeiçoado. Você e eu nunca teríamos vida eterna. Você e eu nunca teríamos o privilégio de ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Para eu dizer a você que é fácil se render, eu não diria eu gostaria de pôr as mãos em seu rosto e te dizer que não é fácil o que eu estou te dizendo. Não é fácil. Eu olharia diretamente em seus olhos e diria isso não é fácil. mas eu lhe imploro eu ficarei de joelhos e implorarei a você. entregue essa sua vontade. Entregue-a. Você pode aspirar a grandes coisas e dizer e dizer olhe o que eu posso ser olhe minhas potencialidades eu posso ser o melhor do mundo e a multidão e a multidão vai aplaudir mas isso é tão temporário é tudo tão vazio quando você percebe quando você percebe como as pessoas são inconstantes como a vida é curta e o preço é muito alto sério eu ponderei tudo e eu me decidi e por escolha é por escolha eu escolhi a vontade dele e eu oro pela rendição do corpo físico eu estou falando sobre algo eu estou falando sobre algo que é real estou falando sobre algo eu escolhi é a minha escolha eu escolhi entregar o meu corpo como sacrifício um sacrifício vivo orando para ser aceitável para ele um sacrifício vivo cheia do Espírito Santo sendo conduzida pelo Espírito Santo é por escolha é por escolha é por escolha eu não era tão velha eu não tenho certeza de quantos anos menos de dez anos em nossa casa segundas de manhã mamãe sempre lavava as roupas sempre você veio de uma casa assim também terceira dia de passar roupas independentemente do que acontecesse você veio de uma casa como essa também tínhamos um grande fogão no porão e quantas vezes eu vi minha mãe ela sempre fervia os lençóis brancos e as fronhas e numa segunda-feira de manhã ela tinha a caldeira no fogão no porão e quando o telefone tocou e um parente estava muito doente e eles mandaram chamar a mamãe e disseram você poderia vir por favor rápido e mamãe disse para mim agora Catherine eu voltarei não toque em nada foi a coisa errada dizer mas eu voltarei o mais rápido que eu puder e depois que mamãe saiu eu pensei eu vou surpreendê-la após a lavagem eu farei a coisa toda farei tudo e quando ela voltar ela estará cansada ela ficará tão surpresa ficará tão surpresa e eu fui lá embaixo no porão a caldeira estava cheia de água com sabão dentro eu coloquei os lençóis os tirei coloquei as fronhas dentro eu as fervi e quando elas terminaram eu fervi tudo o que estava dentro eu fervi as lãs fervi as roupas coloridas fervi todas elas e então eu me lembrei da minha empolgação quando tudo acabou a minha empolgação era tão grande que eu pensei será que ela não vai ficar surpresa? eu nunca conseguiria te descrever a emoção por dentro eu nunca conseguiria eu nem conseguiria começar a te dizer como eu me senti eu não conseguiria te dizer nós sempre penduramos nossas roupas no varal sabe? e aquele varal era um pouco alto pra mim e eu fui na cozinha peguei a cadeira da cozinha e fiquei em pé na cadeira da cozinha para estender algumas roupas eu pensei que algumas das roupas ficaram um pouco estranhas e eu as estendi e então quando elas estavam todas secas eu tirei a cesta de roupas você nunca saberá como até hoje do que eu estou falando disso pra você eu ainda posso sentir a empolgação a empolgação dentro de mim mamãe ficaria tão feliz mamãe ficaria tão emocionada eu lavei a roupa quando ela voltasse para casa ela encontraria tudo pronto deu quatro horas cinco horas e mamãe não voltou pra casa era tarde eu não fui pra cama eu esperei eu tinha que ver o rosto dela quando ela visse o que eu fiz e eu peguei todas as roupas estavam todas secas estavam todas no cesto de roupa e eu as coloquei na cozinha para ser a primeira coisa que ela veria quando voltasse pra casa era surpresa surpresa eu nunca esquecerei ela esteve no hospital aquele dia todo tão cansada preocupada provavelmente com nada para comer e ela veio até aquela porta da cozinha eu nunca esquecerei o olhar em seu rosto eu nunca ela entrou e ela olhou para aquele cesto de roupas e viu as coisas caras que eu tinha arruinado havia um casaquinho Shelly era caro era especialmente feito da cidade no Kansas e eu tinha fervido se reduziu a nada algumas de suas melhores coisas eu nunca esquecerei seu rosto ela ficou lá por apenas um momento e olhou para aquelas coisas e então ela olhou para mim e viu o meu rosto acho que foram as palavras mais difíceis que minha mãe já teve que proferir quando ela disse você fez um bom trabalho muitas vezes me pergunto o que eu vou dizer quando eu ver Jesus pela primeira vez sabendo que ninguém no mundo inteiro sabe o quanto eu amo ninguém ninguém sabe eu viveria só de pão e água e trabalharia tão arduamente quanto trabalho hoje se eu não ganhasse um centavo se eu não ganhasse um centavo e se eu tivesse que pedir carona ao invés de cavalgar ele conhece o meu coração eu comecei em Aidaho com cinco centavos e dormi em uma casa de palha eu voltaria novamente para a casa de palha eu voltaria novamente com sustento suficiente para manter o meu corpo funcionando e eu vou trabalhar tão duro quanto eu dei a minha vida não tem sido por seis meses ou um ano ou cinco anos ou dez anos mesmo nunca vendo mas ainda assim o amando o suficiente para ter dado minha vida a ele muitas vezes eu me pergunto naquele momento em que o ver pela primeira vez e olhar para o rosto dele e é Jesus é Jesus e aí está Jesus Jesus eu sei exatamente o que eu diria eu sei exatamente eu sei eu não vou dizer eu te amo ele já sabe disso ele sabe disso se ele não souber agora ele nunca o saberá não terei que esperar até lá então para lhe dizer pois o amor é algo que você faz você continua fazendo mas quando eu o ver eu direi apenas duas palavras eu tentei eu tentei muitas coisas foram tão erradas eu fervi algumas coisas quando não deveriam ter sido fervidas eu usei um detergente muito forte em algumas coisas que eu não deveria eu falei palavras quando eu deveria ter ficado quieta eu tomei decisões quando se apenas eu esperasse eu agi com pressa quando eu deveria ter tido paciência e em pé aqui diante de vocês nesta capela esta manhã se eu soubesse agora se ao menos eu pudesse saber o que ele realmente não tinha para mim em muitos casos mas eu estraguei as lavagens não intencionalmente então ajude-me Deus e ele conhece o meu coração eu não fiz intencionalmente eu não teria o magoado eu não teria ido contra sua vontade por causa de um título para o mundo todo eu fiz por ignorância eu fiz porque fui estúpida fiz porque não esperei pela sua liderança eu fiz às vezes porque eu ouvi a outra voz em vez da voz dele mas nunca houve um momento em que eu não quisesse mais do que qualquer outra coisa que ele me guardasse como a menina dos seus olhos enquanto eu souber que ele me segura em seus braços eternos eu posso enfrentar qualquer coisa eu posso enfrentar todos os demônios no inferno eu posso enfrentar o mundo inteiro isso tudo nunca me enfrentará nunca nunca porque eu posso ficar com os ombros retos porque eu posso falar com ousadia de onde eu tiro a minha coragem de quem eu tiro a minha força espiritual daquele a quem eu amo mais do que a própria vida em algum dia eu vou pregar o meu último sermão em algum dia eu vou ter orado pela última pessoa que busca por um milagre em algum dia o meu velho coração baterá pela última vez e o mundo vai me chamar de tola por ter dado a minha vida por alguém que eu não vi mas naquele dia apesar dos meus fracassos apesar dos meus erros eu estarei diante dele inocente inocente ele me apresentará perante o pai inocente você sabe o que isso significa inocente não por causa da minha retidão não por causa de qualquer coisa que eu fiz mas eu serei inocente por meio da perfeição e da retidão do seu filho unigênito meu senhor e meu salvador foi por isso que ele morreu olhos fechados todos com os olhos fechados eu disse a você como a Katherine Kuhlman realmente é incompreendida por milhares incompreendida mas não importa realmente não importa não importa nem um pouco não importa não importa a única coisa que realmente importa é o meu relacionamento com ele eu sei o que eu mais quero eu tenho apenas uma vida é isso e passa muito rápido jovens passa muito rápido vocês são jovens hoje e muitos de vocês adolescentes e vocês tem o mundo inteiro lá fora você acha que é pra sempre você acha que é pra sempre mas eu te digo passa muito rápido as horas passam rápido os dias passam rápido os meses passam rápido os anos passam rápido tão rápido até que um dia você se assusta e você dirá para onde foram os anos para onde foram para onde foram o que aconteceu com aqueles anos e você daria qualquer coisa no mundo para voltar no tempo mas você não consegue e há apenas você sua vida sua vida a sua vida você fez parte da vida o que você quer mais só você pode fazer essa escolha só você só você seu verdadeiro eu papai queria dinheiro e uma vez que ele conseguiu porém tudo que ele poderia deixar para sua filha quando morreu uma criança que ele amava mais do que a própria vida foi uma nota de dólar há aqueles que tocam para a multidão eles ouviram os aplausos eu descobri uma mulher no jornal esta manhã no auge de sua carreira de escritora no auge de tudo isso e com 53 anos de idade ela morre de câncer o que você mais quer o que você o que você eu te pergunto ele te pergunta talvez você não tenha pensado nisso você está tão determinado a conseguir está tão determinado a conseguir que você nem se importou te pensar muito sobre isso mas em algum dia em que tudo acabar você pode ficar na presença dele sabendo que você foi guardado como a menina dos olhos dele e que você foi coberto com suas asas tão amadas para estar em uma posição onde você está completamente escondido sobre as asas dele é tão seguro você se sente tão seguro há tanta segurança eu não posso te dizer o que é esse sentimento você se tornou uma pessoa tão insegura não pode haver insegurança eu digo a verdade a verdade de Deus não pode haver insegurança e esta é uma geração tão insegura nunca houve ser uma geração tão insegura e alguns de vocês jovens são tão inseguros e alguns de vocês nem são tão jovens vocês realmente enfrentam a realidade e há tanta insegurança aí talvez vocês não consigam admitir isso para vocês mesmos mas há tanta insegurança aí e é por isso que você tem que se apoiar tanto nos outros mas a única pessoa que é de fato uma pessoa segura é aquele que sabe que está segura em seus braços eternos e você está coberto com as suas asas esconda me sob a sombra de tuas asas o maligno não pode me tocar as águas não transbordarão coberta com as tuas asas eu estou protegida eu não tenho medo eu não sou mais uma pessoa insegura ele é o meu Deus ele é o meu tudo eu tomei a decisão eu fiz a minha escolha e eu desejo que essa manhã eu daria qualquer coisa no mundo para que essa manhã eu pudesse tomar a mesma decisão por cada um de vocês eu daria qualquer coisa eu gostaria de poder pegar vocês pela mão e apresentá-los diante do pai e dizer a ele que fiz a escolha por esta pessoa eu fiz uma escolha eu escolhi que esta vida seja inteiramente usada por você a qualquer custo e a qualquer preço nada de agora em diante importará mais do que apenas ser a menina dos seus olhos com seu sorriso morto para si mesmo e duas vontades se tornaram uma mas eu não posso ir mais longe com você do que eu já fui e abrir o meu próprio coração eu nunca fiz isso antes nunca mas ao fazer isso talvez eu possa ajudar pelo menos um de vocês jovens apenas um de vocês a escolha que você faz pode moldar o mundo para Deus se eu puder ter apenas um de vocês e fazer a mesma escolha que eu fiz apenas um de vocês e pode ser a pessoa mais improvável deste lugar apenas um de vocês e se o que eu disse e o abrir do meu coração os ajudará a fazer essa escolha você poderá ser aquele que literalmente abalará o mundo para Deus eu não vou insistir nem implorar é algo que você não é obrigado a fazer é algo que ninguém pode influenciar você a fazer não eu não vou ficar falando sem muita conversa sem argumentos sem repreensão sem doutrina não é sobre muito conhecimento talvez nem mesmo a palavra e é algo que nem mesmo o mestre vai forçar você a fazer ele não me forçou a nada é a minha escolha e você faz a escolha se você fizer essa escolha pouco você sabe o que ele vai fazer por você eu quero que você venha e fique aqui por não mais de cinco minutos e então você estará pronto para voltar para sua classe novamente e eu orarei por você venha eu faço essa escolha eu faço essa escolha eu faço essa escolha eu farei essa escolha vindo aqui nessa hora com todo o céu se curvando mal sabe você que ao descer esses degraus mal sabe você mal sabe você que Deus está esperando por você mal sabe você entre vocês haverá aqueles que abalarão as nações por causa de Deus eu acredito nisso eu acredito nisso eu acredito nisso eu acredito nisso você você está em uma posição na posição em que ele está te treinando para algo específico é por isso que você está aqui mas é preciso mais do que apenas treinamento é preciso mais do que apenas treinamento mental é preciso consagração você tem que fazer a escolha maravilhoso Jesus é o poder do Espírito Santo está vindo sobre nós é o poder do Espírito Santo é o poder do Espírito bem aqui bem aqui bem aqui nesta capela esta manhã bem aqui esses jovens mal conhecem as potencialidades mal conhecem a vontade perfeita de Deus mal conhecem não é uma hora para ter compromissos não é não é uma hora para viver para si não é uma hora para motivos egoístos não é uma hora não é uma hora não é uma hora para isso é um dia para ser usado para o Mestre é uma hora para ser usado para o Mestre é uma hora é uma hora para ser usado para Ele é uma hora por favor com o Espírito Santo sobre nós Ele está por todo este lugar em todo este auditório e eles ainda estão caindo eles ainda estão caindo e eles ainda estão caindo e eles ainda Amém. 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 Eu acredito que cada anjo na glória esteja se curvando por conta desta reunião esta manhã. Amém. Eu te prometo algo. Eu lhe dou a palavra da profecia para todos deste grupo esta manhã. Haverá jovens que irão abalar as nações por Deus. Amém. Há jovens aqui, agora mesmo, na presença santa dele. Que literalmente abalarão as nações por Deus. Deus, eu te prometo, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Deus, ele está com você, ele vai te pegar, ele vai te usar e o que você entregar a ele, você faz a escolha. Presidente Roberts, eu oro para que nenhum desses alunos saia deste lugar nesta manhã de segunda-feira. Nenhum saia deste lugar a mesma pessoa que eram quando entraram. Que haja a glória e a bênção sobre vocês. Meu Senhor e meu Deus, aqui está alguém que tem sido obediente a você. Ele sabe melhor do que ninguém nesta capela esta manhã sobre o que estávamos falando. Ele sabe. Mas ainda é apenas o começo para ele. Ainda é apenas o começo para nós. Para todos nós. Amém, 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 amém. Em algum lugar, de alguma forma, o Espírito Santo vai tratar com você e você saberá. É isso que ela está dizendo, que você vai fazer uma escolha. Que aí você queira ou não, você vai fazer de alguma forma. Hoje, segunda-feira, é o dia. Hoje é o dia da salvação. É o que ela tem dito, não amanhã, nem depois de amanhã, mas hoje. Ela está dizendo, agora. Ela está dizendo agora, no Espírito, agora. Isso não leva uma eternidade para tomar uma decisão. Deus, eu entrego a minha vontade a você, Deus. A você, Deus. Eu posso tropeçar e cometer erros e tudo mais. Mas eu vou me levantar se eu tropeçar, porque entreguei a minha vontade. A minha vontade é sua, Deus. Se eu sou um estudante de religião, eu vou entregar a minha vontade. Se eu for um atleta, eu vou entregar a minha vontade a Deus. Se eu estiver no departamento de música, eu vou entregar a minha vontade a Deus. Se eu sou um treinador, um professor, ou um presidente, ou reitor, eu vou entregar a minha vontade a Deus. Eu vou fazer hoje. Em algum lugar, de alguma forma, neste campus, em qualquer lugar aqui. É isso que ela tem dito no Espírito. Hoje é o dia de entregar a minha vontade, a minha, a Deus. Senhorita Kuhlmann, é isso que você tem dito no Espírito? Exatamente. Agora. Amanhã pode ser tarde demais. Agora. Neste momento. Neste exato momento. Isso pode ser feito enquanto eles caminham, ou enquanto caminham no campus, ou se sentam na sala de aula, ou irem para um dormitório, ou na mesa de jantar, ou o quê? E depois de você ter feito, eu cheguei a esse momento de decisão. E quando eu tomei essa decisão, foi definitivamente. A coisa mais definitiva que eu já fiz na minha vida. E eu quero que você saiba algo. Que eu nunca me desviei. Nenhuma vez. Eu nunca me desviei. Nem por um minuto. E nem você irá. Eu nunca me desviei. Obrigado.